Will Smith já pediu finalmente desculpa a Chris Rock. Apesar disso, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood pondera tirar o Oscar, aquele que foi considerado o melhor ator principal do ano passado. É na página oficial que tem no Instagram que Will Smith pede desculpas pela primeira vez a Chris Rock. O ator começa por dizer que a violência é sob todas as formas venenosa e destrutiva e admite que o comportamento que teve naquela noite foi inaceitável e imperdoável. Will Smith justifica a resposta à piada do humorista sobre a condição médica da mulher como uma reação emocional, admitiu estar errado e fora dos limites. Mas com o tema na boca do mundo as opiniões divergem. Há mesmo quem acredite que isto não tenha passado de uma encenação. Ora, cá está. Os americanos foram geniais a tentar ressuscitar mortos. Os Oscars estavam mortos. E este episódio põe os Oscars na boca do mundo. Eu acredito 100% que isto é uma farsa. Até porque é a primeira vez, acho que é a primeira vez ou a segunda, mas é raro, a ver um apresentador dos Oscars negro. Depois da polémica estalada a Chris Rock, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood condenou o comportamento de Will Smith. Foi lançada uma revisão formal do caso, de forma a ponderar eventuais consequências para o ator. A questão sobre quem esteve mal neste conflito também está a divergir o público nas redes sociais. Se por um lado há quem acha que há limites para o humor, há outros que não toleram a violência. Há limites para o humor? A resposta é não. Há, é oportunidade. Quer dizer, há certos momentos em que não faz sentido dizer aquela piada. Agora, os limites para o humor existem, mas nunca sabemos onde estão. É como o espaço para os astronautas. Os limites existem, mas nós temos sempre a ultrapassar os limites e, portanto, há circunstâncias. O incidente aconteceu durante a cerimónia dos Oscars, quando o humorista Chris Rock iniciou a intervenção com um número de comédia. Nessa altura comparou a mulher de Smith, que não tem cabelo por se feir de uma doença autoimune, à tenente O'Neill, G.I. Aí Will Smith levantou-se, subiu ao palco e deu uma bufetada em Chris Rock. Will Smith venceu o Oscar de melhor ator pelo desempenho em King Richard. Na altura de receber o prémio, o autor pediu desculpa apenas à academia e aos colegas pelo incidente. Esta terça-feira foi a primeira vez que Will Smith pediu desculpas a Chris Rock.